O que é isso? 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 Os outros titãs, onde eles estão? Eu estava só brincando com eles. Os equipistas tiraram-os de mim. Eles trapacearam. Você deve ser banido desse planeta. Para preservar as vidas daqueles que restam aqui. Seu grande estúpido idiota! Eu não fiz nada disso! Toda minha espécie se foi, criança. Eu não posso permitir a externação de outra. Deixe-me ir! Tem que entender. Fique parado. Não! O que é você? Onde? Onde eu estou? Quando eu sair daqui titã. Eu vou te rasgar em pedaços. Então vou rasgar em pedaços em pedaços. Ei! Você está me ouvindo? Me deixa sair daqui. Me deixa sair daqui. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não sou. Eu não sou. E aí